Muito bem, senhoras e senhores, agora chegou a hora dele, Del Patrón. Del Mau. El Berraco. El Berraco. Vamos assistir agora, Pablo Escomar. Aê! Com bola! Pode rodar aí, vamos lá. Presta, diga o nosso. Ai! Ai, meu suelo! Que comece la fiesta! Ai, ai! Vai, canta! Canta! E outro dia de frente! Aê! Canta! Um, dois, três! Solamente eu gostaria muito de tener uma sinuquita com as pessoas. Ai, vai! No dedinho, filha da p***! Nossa! Nossa! La vida de Pablo Escobar realmente não estava fácil. E além dos problemas com la policia, Pablo começou a ter problemas com sua família. Não, sem passar a mão. Gui, para de passar a mão nas minas. Não, não estou passando a mão, estou entregando dinheiro. Por favor, mi hijo, não se vá. Acálmate, mamacita, acálmate. Estamos completamente seguros acá. Meus capangas estão 100% atentos, certo, amigos? Eu sinto que ele tem algum traído aqui, acerca de nós. Acerca de nós? De nós. Ah, de nós. Não, mamacita querida. Osa o que eu estou falando com você. Acálmate, porque aqui estamos seguríssimos. Absolutamente ninguém sabe que estamos aqui. Tranquilo. Eu sou o fogo que arde a tua pele, sou o agua que mata a tua ser. O castelo, a torre, eu sou o espalda que guarda o caudal. Tu é o aire que respiro eu, e a luz te la une no mar. Onde estás? Onde? Por favor. Onde está o meu ston, o meu cachorrito? No. Papá! 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 Onde está o meu cachorrito de controle remueto? Acálmate, meu filho. Acálmate. Por enquanto, vai se divertindo com esse donzinho de corda. Eu não quero, Lua. Não, papá! Eu quero meu cachorrito de controle remueto. Papá! Acálmate, meu filho. Acálmate. Oi, don Gustavo. Onde está o cachorrito de minha filha? Minha filha? Minha filha, papá! Eu não sei que diabos é isso. Nós não sabemos onde está o cachorrito. O cachorrito estava... Aí, carinho! Muchachos! Aí, lá, muchachos! Olha lá! Atrás do carrito! Vamos! Vamos, muchachos! Essa prova não só vocês farão, como vocês também. Por quê? Finalmente, meu Deus! E é uma prova meio perigosa. Ah, vá! Temos um carrinho. É uma bomba isso? Nossa, velho! Ah, você está brincando. Nossa! Põe bombinha de São João. Caiu em Hiroshima essa aqui. Eu estarei pilotando esse carrinho, coisa que eu não sei fazer direito. Vocês estão nesse cercado de seis por seis. A gente fez um teste. Isso aqui é maldito pra caramba. Isso aqui vai arrebentar o nosso cenário. A dona da casa vai ficar brava. Ah, a dona da casa. Entendi. A hora que isso aqui for estourar mesmo, torce pra não estar perto de vocês. É, tem que correr, meu. Já viu em quem vai estar perto? Corre, meu. É uma bichona isso daí, né? Ah, cala a sua boca, cara. Não vai falar isso aí, cala a boca, bichona, bichona. É, você está tomando do anão. Não fala de bichona, cara. Não fala nada. Cala a boca, fica quieto. Eles estão com muito medo da bomba. O que acontece? A bomba não vai estourar. É só pra pegar o desespero deles e do guia, principalmente. Até o fim da matéria, eu vou ficar o dia inteiro jogando bombinha, assustando o guia. Não, assim ou não? Assim ou não? Câmera, câmera, câmera. Então eu vou fazer a consensualidade? Câmera. Eu não ficaria perto do Gui Santana. Ah, eu vou pro lado de vocês. Só pra dar um toque de brother. Bolinha, olha o tamanho dessa p***. Acendeu? E mim não? E mim não? Ó, viagem. Vai pra lá, Gui. Fica longe. Não, aqui não. Aqui não. Ai, meu dedo, filha da p***. Ai, Gui. Vai estourar, vai estourar. Vai estourar, c***. Filha da p***. Filha da p***. Ai, meu dedo, vai estourar. Que que é isso aí? Batei a minha mão aqui. Eu quebrei. Eu quebrei minha mão aqui no... Só pra avisar, era de mentira, não tinha bomba nenhuma. Ah, vai tomando seu p***, velho. Como você é doxa, velho? Cara, eu acho que é tudo p***. Pode sair? Engraçadão. Pode sair? Obrigado, viu? Ali, ó. Naquele de lado. É o dia inteiro dando certo, c***. Vai tomar no rabo, c***. Ah, vai tomar p***. É muito fácil, é muito fácil. Bolinha. É o maior escroto, c***. Foi ótimo susto. Olha isso, c***. Isso aí tá lá um pouco calmado, viu? Calmado, a gente tá aqui. Trollagenzinha pequena durante a matéria. Mais uma vez, a gente vai fechar aqui, pra menina só poder entrar aqui. Quando ela entrar aqui, pra... Percebendo. Ai, me assustei. Vai tomar mão no coração, aí desse lado. Ei! Sai. Você não é gay? Quem fez isso? Quem que cê acha que fez? A produção do Faustão fez isso. Não, só trazer o negócio pra mim, o cigarro, véio. Porque eu tô sem, meu. Preciso pegar meu maço de cigarro. Pega lá, Blake. Pra mim, por favor. Só o maço. Tá, beleza. É só o maço. Beleza, tá lá em cima. Eu vou pegar... Por favor. Ah, para a bolinha. Poxa, cara. Cara, essa foi muito perto, cara. Tá doendo a minha diverticulite, o que eu tô gostando. Quase se cagou, sentada. Ai, peraí. Ai, peraí. O que, meu? Ai, entrou um peso da peruca aqui. Hijos. Mamacita. Eu comei bastante pra ficar forte. Flaco. Foi gostoso, foi gostoso, meu filho. Meu filho. Que delicadeza, mamacita. Graças, graças, graças. Por um pouquinho. Muitas graças, eu sei comer. Trata, trata, trata. Você precisa mais, que é mais gordito, né? Trata, trata. Trata, trata, trata. Ou seja, não, só um pouquinho. Menino Jesus de Atocha, mas que calor que hace acá. Meu Deus. Muchachas. Graças, graças, poxa, graças. Eu sei comer sozinho. Eu estou muito preocupado com o cartel de Cali, que nos querem atacar. Estou preocupado, patrão, com o bombaço que nos vão mandar. Então, nós temos que ficar atentos, rapaz. Realmente, tá muito perigoso isso. Tá pior que a praia do Rio de Janeiro. É o Pelé. O cara está imitando o Pelé, velho. Rio de Janeiro? Tá, tá pior que o Rio de Janeiro. Birro, eles estão chegando ao cartel de Cali. Acalma, tem mamacita. Acalma, cartel de Cali. São os bundones. Eles são mamão com açúcar, mamacita. Acalma, querido. Baseado no nosso roteiro do alfinete, que termina a piada com mamão com papaya. Temos aqui uma super catapulta. Mamão com papaya, mamão com mamão. E um monte de fruta podre. A ideia é eu acertar vocês. Ah, vá. Fala que o cartel... Ele mandou um foguete na casa do Escobar. É por isso que a gente está fazendo. Porque o cartel de Cali, ele lançou um foguete, a gente faz com mamão, porque a gente não tem foguete. Pô, pega um menor. Você pegou um... Olha a bolinha aqui. Pô, olha o tamanho dessa... Parece o pé de um rinoceronte, meu. O tamanho. Não puxa muito, filha de uma... Não, bolinha, não. Nossa, caiu para trás o negócio. Já parou até meu coração. Olha o que ele está puxando, esse animal, meu. Não dá para pegar na cara. Nossa, nossa, velho. Não, não, não. Não, não, não. Ai, não, velho. Não, 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 não. Ai, não, não. Ô, mano, parece uma pedra essa p***, irmão. Essa p*** só vai no gui, cara. Nossa. Ô, anão filho de uma p***. Se você jogar mais uma monda em mim, eu vou dar um pau em você. Agora está forte. Nossa. Nossa, velho, meu. Pera, eu choro por Deus. Vai ter uma parada respiratória, meu. Levanta e abaixa a perna dele. Respira, Pedrinho. Nossa, velho. Nossa, meu. E arrancar a cabeça dele se pega. Ai. Não, não, não. Para, para lá. Ele. Nossa, velho. C***, é uma p*** trauletada, velho. É uma o quê? Trauletada. O que é isso agora? É tomate? Acertou só uma no bola. Você está falando que eu vou acertar no bola, é isso? Tava, tava. Tava sim. Então eu vou mirar no bola agora. Cala. Não, não, não. Não, não. Vai acertando que eu tenho quatro vezes. Acertou. Por um celoso infuício, não sei errar. Se tem o erro de la duda. Não, 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 não. Dime-lo se na grave ou se tienes la razón. Ah, ah, ah. Sabes que eu não puedo... É só por você que dá gritinho que me irrita. Mas p***, olha aqui. Distorceu a mão. Distorceu. Distorceu. Escobar estava cercado de inimigos. E como ele precisava de mágica pangas para defendê-lo, resolveu recrutar suas próprias gostosas para a guerra. Que jogo de idiota é esse aqui? Berracos, idiotas! O que as chicas estão fazendo limpando o chão, Poison? Pero, Dom Paulo, foi o tempo que me disse para poner as chicas aqui em seus devidos lugares, patrão. Não, Poison, não. Hoje, eu já te disse, a partir de agora, as chicas têm que aprender a pegar na pistola. Pegar na pistola é comigo mesmo! Que atuação digna de um M. Bom, você de caso deve estar se perguntando por que os queridões estão de sunga aqui. Baseado no final do texto escrito pelo nosso redator, apresentador, Poison, alfinete, você quer que elas aprendam a pegar na pistola. As meninas terão uma metralhadora de airsoft, que é algo tanto quanto ou não dolorido que paintball. Porém, houve um erro que não foi testado na proteção de vocês. O que é isso, meu? Você não põe um papel para proteger a cara? Ó, isso aqui é tiro de verdade. Ah, não. Mentira, Gui. Tira por Deus? P***, Vitor muda a Karol Dias, velho. Vocês só podem sair da linha de tiro quando as meninas acertarem todas as bexigas. Tem alguém mais inteligente, hein? Porque vai ser difícil acertar, né? O que tem a ver inteligência com mira? Fura, não, não! Fura! Só pra... fica aí! Fica aí! Fica aí! Só pra você aprender a não estar aqui! Isso é eco, velho. Calma, vai falar! Vai falar! Calma! Aqui, ó. Acerta bem no biquinho dele aqui, ó. Ai, 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 em mim não, caralho! Olha isso! Retrou a pele! Nem dói. Isso aí já tava. O que foi testado e não passou no teste de aprovação, obviamente, a gente faz pro Guilherme Santana. Ah, meu! Vocês também são brincadeira, hein? Eu vou ficar com isso aqui, ó. Vai dando tiro assim, ó. Tá! Tá! Beleza? A outra tá com a arma em cima do ombro. Não é bazuca. Atenção! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Parou, parou, parou! O primeiro tiro a Carol deu aqui, ó. Falei, não mira no rosto! Tiraram uma da mão delas, pelo amor de Deus! Você tem uma pele meio fraca, porque ninguém, nem um anão, tá com marca igual a você. Quase no ovo, véio. Olha isso aqui, pele de bicha. Cala a sua boca. Falou demais, Jair. Aqui, ó, essa perna aqui, ó. Ai, meu Deus do céu! Ora, gente, que ó, caramba, cara. Não vou gravar isso aqui, não. Ah, não dá, meu. Tchau, tchau, tchau.